Olá, pessoal! Para quem não me conhece, essa corretora é Renata Moraes. Hoje estamos aqui no dia muito especial, a entrega das chaves do empreendimento Cedro Rosa. Bom, para quem está procurando apartamento, a gente ainda tem unidades ali, ó, no Vitória Regia. Inclusive, esse vídeo é de drone para você que está procurando seu apartamento conhecer um pouquinho melhor a sua localização. E, claro, você que já comprou também tem um acompanhamento da sua obra. Por isso, deixe o seu like e seu comentário para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. Gente, é um empreendimento com lazer super completo, já entregue todo equipado. Ali tem elevador, tem varanda, tem tecnologia também de energia solar. E você que está procurando seu apartamento, não deixa para depois. Hoje, aqui na entrega das chaves do Cedro Rosa, é um empreendimento que já está 100% vendido. Isso significa que se você ficar deixando para depois, você vai ficar sem o seu apartamento. Então é isso, pessoal. Bora voar? Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia